Pelo amor de Deus. Mais uma com Tânia Mário, eu volto. Aí vou te falar uma surpresa. Salve, 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 salve. Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírios de jogar futebol. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírios de jogar futebol. Levanta aí! Salve, 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 salve Que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve O site tem tudo, então às vezes eu acabo informando e dou aquelas modificadas Hoje é tudo muito rápido, né? Eu prefiro passar o site, tanyamara.com.br www.tanyamara.com.br Muito bem, isso mesmo Bom, esta bonitinha que está aqui ao meu lado, minha queridinha que abandonou covardemente Mas que agora está ao meu lado, estamos nos revendo para a minha alegria Será hoje a minha convidada, como vocês sabem, naquele quadro especial que é o Conversa 2 Nós vamos falar da vida dela, vamos falar da maisinha, vamos falar da carreira Vamos falar do meu amigo querido Vamos falar de coisas boas e bonitas Porque essa hora da noite, só que existe de bom Obrigada Estou muito feliz de estar aqui E eu muito feliz de estar aqui também, já estava com saudade